O Internacional ainda não tem técnico, né? Miguel Angel Camires foi demitido na semana passada e hoje vai enfrentar o Atlético Mineiro com o interino Osmar Loss. O Colorado não vence no Beira-Rio há 40 dias e tem pela frente logo o Galo, que vem embalado com duas vitórias e com o Hulk como o grande protagonista. Trajano. Vira como é que é o futebol, né? Quando o Hulk chegou, o pessoal disse não vai dar certo não, tá muito gordo, tá inchado, tá com a cara de bolacha, não sei o que e tal. Muito bem, aos pouquinhos ele até chegou a discutir com o Cuca, houve lá um entrevedo e tal. E hoje é o principal jogador do Galo Mineiro, o artilheiro do time, que tem jogado muito bem. E eu acho o Atlético Mineiro, ali tá na lista dos grandes favoritos ao título. Gastou muito dinheiro, não é de agora, tem muitos jogadores para cada posição, tem dois, três jogadores. E o Internacional tem dado vexame atrás de vexame. Tomou de cinco, tomou de quatro, perdeu o Grenal. Outra pergunta que eu sempre faço. Qual é a hora de mandar um técnico embora? Você espera o trabalho de lanchar? Ou quando o negócio degrigolou rapidamente, tem que se desfazer dele? No caso do Internacional, eu acho que foi certa a demissão. Porque qual era o currículo de o Miguel André Ramires para dirigir um time no Brasil? Só porque independente Del Valle, sei lá o quê, ah, vai plantar batata, outro vai plantar batata. O pessoal da CBF e agora o pessoal do Ramires. Uau!